Bom dia, meus amores. Tudo bom com vocês? Meus amores, passando aqui pra desejar um ótimo dia pra cada um de vocês. Um dia abençoado, tá? Gente, olha só isso aqui, gente. Olha só isso daqui, gente. Que delícia. Olha só isso daqui. Olha a outra. Como que ela tá largada? Olha só. A outra mandando um beijo. Manda beijo. Manda. Hã? Bom dia, princesa. Tudo bom com você? Hã? Você tá apontando, né? Ah, menina. Você tá apontando. Família, agora eu tô saindo pra comprar aquele pãozinho gostoso. Né? O café já tá pronto ali, já tá quentinho. E vamos lá, gente. Aqui, eu vou te falar. Aqui mudou pra caramba. Vários lugares aqui também mudaram. Bom dia, família linda. Bom dia, meus amores. Quem dormiu assim juntinha hoje com a mamãe? Quem dormiu junto com a mamãe hoje? Fala. Você. Foi você, sua gostosa. Você dormiu com a mãe hoje assim, agarradinha. Foi. Gente, passando aqui pra desejar um ótimo dia pra vocês. Um dia maravilhoso. Cadê o beijo? Cadê? Ai, que vontade de amassar isso aqui. Que vontade de amassar isso aqui. Cadê o beijo? Cadê o beijo? Cadê o beijo? Ai. O que você tá comendo? Fruta? Tá gostoso? Você gostou? Gente, eu nunca comprei pritaia. Pritaia. Pritaia lá em casa. Tá da hora aqui na casa da sua avó. Tá gostoso? Passeio? Gente, casa de vó é assim, ó. A Laurinha comeu o dia inteiro. E ela se vira sozinha, ó. E agora tá tomando café da tarde de xicrinha, tá? Com cafezinho a carinha dela. Com cafezinho na xícara. Tá gostoso, filha? Tá. Você não para de comer, filha. Mas eu vou comer toda hora. Eu vou comer toda hora. Você não para de comer, filha. E você também, né, Islada? Eu quero. A casa da sua mãe agora também, a cada duas horas, tem coisa na mãe pra comer. Mas o médico falou, o nutricionista, deixa eu te falar, nutricionista é coisa, é verdade. O nutricionista falou pra eu comer, as pessoas que estão na academia, comem a cada três, três horas. Eu pra comer uma hora e meia. De uma hora, uma hora e meia. Uma hora e meia, entendeu? Entendi. Foi. Ó, cafezinho da tarde, só que tudo comendo. Eu tô pensando no pastel que vai fazer daqui a pouco. Vai ter pastel hoje, né? Fiquei sabendo também que vai ter pastel. Eu tô de crescimento, eu tô aqui. A Laurinha tá ensinando todo mundo. Não é isso, dança. Agora tem que fazer assim também? Eu vou colocar. Uhul! Meu querido, primeiramente, muito obrigado pelo seu carinho. A gente vai ficar até quinta-feira. Pela minha mãe aí, por todo mundo aqui, queria que eu ficasse até semana... Até quando, mãe? Até o final do ano. Até o final do ano. Mas vamos embora quinta-feira, viu? Quinta-feira eu tô indo embora. Minha linda, primeiramente, muito obrigado pelo seu carinho. Meu amor, a minha mãe já conheceu minha casa nova. Ela já tomou banho de piscina. Ela já tá toda... Falou que qualquer hora vai aparecer lá. Agora já tá... Olha, vou falar uma coisa pra você. Não precisa casar na igreja, entendeu? Casar já casou, gente. Já casamos no cartório, falta a igreja. Mas se Deus quiser, um dia eu vou casar na igreja. Um véu, ali nada. Fala, mas a pandemia, eu vou esperar a pandemia passar, quando tudo acabar e a gente... Ô, minha linda, claro que uso. Uso sim, ó. BMG, ó. Melhor cartão de crédito. Gente, você pra poder viajar, pra comprar alguma coisa e não quer pagar esse mês, quer pagar o mês que vem, gente? BMG, cartão de crédito. Você não paga anuidade, você não paga nenhuma taxa. Então, gente, compensa você ter o cartão do BMG, entendeu? Porque qualquer coisa que você quiser comprar e quando você quiser viajar, entendeu? Dá pra você parcelar e pagar só o mês que vem. Então, ó, BMG, tá bom? Minha linda, com certeza, ó. Um grande beijo pra você e pra todo mundo que me assiste aqui. Tá? Muito obrigado por vocês acompanharem a gente. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Tá bom, ó? Beijão, minha linda. Minha linda, eu sei disso e a Elie também sabe, né, meu amor? Que eu tô dando 10 a 0 em vocês, porque o conteúdo aqui é melhor do que o conteúdo da Ana, entendeu? Mas, gente... Tá escutando comigo, Regina. Mas, gente, vai lá no Instagram dela também pra dar uma força, porque ela precisa, entendeu, gente? Ela precisa... Minha linda, gratidão a Deus. Com certeza, entendeu? Só uma palavra. A gente não pode esquecer nunca que Deus tá sempre na frente de tudo e Ele é o dono de tudo. Porque quando a gente esquece isso aí, Deus dá um arrasteiro e pra mostrar que Ele que... Ó, sobre aquela pergunta lá, qual que é a gratidão que eu tenho, a gratidão a Deus. E uma coisa que eu falo, isso aí é fato. Quando você bate no peito e fala que você conquistou as coisas, você fez isso, você fez aquilo, entendeu? Aí, na hora que Deus vai lá e dá uma rasteira e mostra que a gente, sem Deus, não é nada. A gente, sem Deus, não conquista nada. Quem que dá as coisas pra gente? Quem que dá oportunidade, dá força, dá capacidade, dá as coisas pra gente? É Deus. Então, quando a gente vê isso e coloca a Deus e dá toda a honra, toda a glória a Deus, as coisas dão tudo certo. Entendeu? Agora, quando você bate no peito e fala que eu consegui, eu fiz... Aí o cara cai, a pessoa cai, entendeu? Isso serve de lição. Linda, eu acho que a Anny vai querer ir, depois que você falou isso aí, ela tá até gravando pro canal aqui, ó, entendeu? E eu vou ter que levar ela, você lembrou? Agora eu vou ter que levar ela na loja de R$1,00. Na verdade, eu queria conhecer uma loja do R$10,00 na cidade. Não tem. Tem, não tem, Lívia. Minha linda, você acredita que eu já tô sete anos com a Anny, cara? Como que o tempo passa, tá vendo? Nós vamos em 2015. Você vê, gente. Sete anos, cara. Passa rápido. Daqui a pouco a gente vai completar dez anos. Daqui a pouco a gente tá completando dez anos casada. Minha linda, meus parabéns. Muitos anos de vida, tá? Que essa data se repita por muitos e muitos anos e que todos os seus sonhos vêm se realizar. Tá bom? É isso que eu desejo do fundo do meu coração, ó. Um grande beijo pra você. Muito obrigado pelo carinho que você tem por mim e pela minha família, tá? Minha linda, não só pretendo, como se Deus quiser, a gente vai, esse ano, ir pra fora. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Minha linda, meu maior sonho é realizar os meus sonhos. Se Deus quiser, eu vou realizar. Com Deus na frente. Já tô realizando, né? Entendeu? Já tem uma família maravilhosa, tem uns filhos lindos, maravilhosos, tudo com saúde. Agora tem minha casa. Minha linda, ela tem trinta e quatro e eu tenho vinte e cinco. A gente é dez anos mais de diferença, né? Sacaram-mei, gente, não. Do quê? Eu tenho vinte e quatro e ele trinta e quatro. Sério? Sim. Eu pensei que era o contrário. Esse ano, vinte e cinco, você é trinta e cinco. Eu tenho vinte e cinco, você é trinta 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 e cinco. Parabéns por toda a realização Desse sonho que você tem Que venha dar tudo certo Todos os sonhos que você deseja Venha dar certo Olha gente, que coisa mais linda Olha esses três A Laurinha A Maia Coisa mais linda E o Miguel Faz carinho na Maia Coisa mais linda Eu não precisei comprar roupa não Até hoje tá tranquilo Eu tinha trazido uma troca de roupa de frio Uma peça, um conjunto E aí eles usaram ontem Porque ontem a gente saiu a noite Hoje dentro de casa não tá tão frio A Maia tá com um conjuntinho de frio E os outros não A Maia eu tinha trazido um conjuntinho de bode De friozinho Então ela tá usando E aí a Laurinha tá de blusinha normal Até porque a gente tá dentro de casa E o Miguel também tá de camisetinha Agora na rua que tá frio Dentro de casa não Gente, se vocês repararem lá no canal Eu já fui duas vezes Nessa loja do Real Que tem aqui em Curitiba Eu na verdade queria Dessa vez uma loja do 10 Uma diferente Pra ver se aqui as coisas Da loja de 10 É diferente da de lá Entendeu? Eu queria muito ir Porque na do Real A gente tem as mesmas coisas Pra vocês entenderem melhor A primeira vez que eu fui Nessa loja do Real Eu me apaixonei Não é tudo por um real Mas tinha muita coisa boa por um real Muita coisa legal E aí a segunda vez Já não foi tão boa assim A segunda vez Já não tinha tantas coisas por um real Então eu acho que agora Não vai ter tantas de novo Sim, gente É normal Quando eu tô lá em casa Por exemplo Eu sempre ligo ela Na madrugada Eu coloco ela pra lavar a louça Quando eu vou dormir E ela lava Quando ela termina Ela desliga sozinha A louça fica ali dentro Até eu tirar Entendeu? É normal Então eu fiz isso Quando eu vim pra cá também Ela vai fazer a lavagem dela Ali no tempo necessário Geralmente vai durar ali Umas três horas Mais ou menos lavando Quando ela acabar A gente vai desligar E vai ficar com a louça ali dentro Entendeu? E quando eu voltar É só eu guardar a louça A caixinha de perguntas aqui É sobre as sugestões Dos lugares Pra gente poder conhecer amanhã Vou dar uma voltinha, né? E aí Sobre o Jardim Botânico A gente já conhece Inclusive eu já gravei vídeo Pra vocês Não sei se a gente iria lá de novo, né? Não sei Vou deixar pra amanhã A gente decidir Vamos ver como vai estar o tempo Mas a gente já foi O zoológico É uma boa opção Se não tiver Com o tempo fechado Assim de chuva, né? E... Vocês que já foram No zoológico Aqui da região de Curitiba É bom? Tem bastante animais legais O que que tem lá Assim de interessante? Eu acho que as crianças Vão ao mar também Gente, pra ser bem sincero Pra vocês É uma coisa que eu queria Muito fazer Muito, muito, muito Desde quando eu cheguei aqui Eu comecei a ver O tanto de direct De vocês falando Que são daquela região Que moram perto Que queriam ver a gente Só que infelizmente A gente não tá em tempos bons Pra reunir muitas pessoas Então infelizmente A gente não vai marcar Esse encontrinho Mas quem sabe, gente Numa próxima oportunidade A gente sabe Que não tá em tempo legal De acumular muita gente, né? Juntar muita gente Ficar todo mundo junto Ainda mais a gente marcando Pra fazer isso, né? Então vamos deixar Com uma próxima Vou confessar uma coisa Pra vocês, família Há uns anos atrás A gente fez um encontrinho Em São Paulo E eu não imaginei, né? Foi o nosso primeiro encontrinho Tipo assim, eu não imaginei Receber tanto carinho de vocês Foi muito gostoso É uma coisa muito linda Depois a gente fez um encontrinho Também em São José do Rio Preto Se não me engano Foi num shopping E foi maravilhoso também É muito gostoso fazer isso Conhecer vocês que nos assistem Dar essa oportunidade De vocês conhecerem a gente pessoalmente É uma coisa muito linda Só que agora não dá, gente Mas eu vou voltar pra fazer esse encontro Quando puder fazer isso Quando a gente puder se encontrar, né? Encontrar todo mundo Eu vou fazer esse encontro ainda Eu tenho certeza que vocês vão amar E a gente vai amar mais ainda Meus amores, agora Agora a gente vai ter que ir num lugar Aí no cantinho pra poder A gente foi expulso, meus amores Ali do canto, ali Quem é da família jeito logo de ser Levanta a mão E aí Aplausos